Olá, tchau gente, tchau Aí mano Ah mano, cadê o... Ah não, não vim de carro Aí mano, deixa eu só levantar Pra não furar o pneu Aí, tá Se liga no plano da baguncinha hoje É a baguncinha É o seguinte, mano O CJ não tá aí hoje, tá ligado Infelizmente não A sacona, passa, passa Aí, truta, o bagulho é o seguinte Fiquei meio boladão, tá ligado? Não sei, mano, pelo amor de Deus E aí no final da história, mano É isso, visão Caralho Caralho, a menina ficou careca, porra Foi sem querer, foi mal Aí, aí, é bom que ele trouxe meu carro de volta, mano Cheguei, vamos pra outro lugar Esse carro é seu? É E essa moto aí é dele, pega a moto dele aí, mano Não, não posso dirigir, cara Por quê? Porque minha mente é fraca, mano Então vem aqui no carro e a Nara vai dirigir Cara, eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo Não, não, a moça dirige Porque senão eu vou dar meu cu, mentira Ah, não, mano Deixa eu passar a marcha Gostosinho, gostosinho Pira aqui, rapaz Que isso, né? É, mano Se o lobo foi roubado duas vezes, ele vai estar indignado E o que você está me fazendo mamar, mentira? Está me metendo num bell aí, né? Não, mano Claro que não É uma baguncinha diária, né? Vim bell pra minha cabeça Fô, Conor Tá Pera aí, mano Pera aí Pera aí Que eu estou parecendo um X-Men aqui Vindo tudo através das paredes X-Men nem vem através das paredes Que burro, mano X-Men Eu sou a Bill Altman Ô, mano É porque você está no X-Ray, velho É, o X-Ray Tá Aí, se liga Se liga Que isso Se liga, mano Qual que vai ser a ideia, mano Vai ser a melhor ideia da noite Confia, mano Fala É a melhor hora do dia Seu filho A melhor hora do dia Peta puta Oi, puta Pernando Se ficou tudo Mano, o CJ não está aí, tá ligado? E eu estou acostumado normalmente De fazer a baguncinha com o CJ, certo? Certo E eu e a Nala A gente vai te vestir de CJ, mano Caralho O que você acha dessa baguncinha, mano? Bora, bora Bora Caralho Ave Maria Nossa, velho Mas aí Mas aí Onde que eu vou comprar Assim? Não, mano Relaxa Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai Vai dar Confia no meu A primeira coisa que a gente tem que fazer É parar em... Deixa eu pensar Cortar meu cabelo Cortar seu cabelo Boa Caraca Vai ser a melhor baguncinha É a melhor hora do dia, CJ Você não está aqui Você não está aqui Mas a gente vai fazer isso por você, mano É aqui Mano, outra coisa O segundo passo é você conseguir fazer a voz igual a do CJ Treina aí Deixa eu ver Ei, man Não consigo Espera aí Vamos treinar Como que ele fala? Fala uma frase aí que ele fala boa Bem Ei, mano Não, fala tipo assim Sua vó caiu que como eu... Vai, tenta aí, mano Tua vó caiu quebrou minha perna Mentira, foi não Você veio que eu pulei o pulei Nossa, mano Isso aqui vai ser uma... Isso aqui vai dar 100% errado Ai, eu sou o CJ, man Tenta um bagulho, man CJ, se você tivesse tido isso, mano Isso aqui é o... Mano, isso vai dar muito errado, mano Mano, você quer esquadrão da moda, mano A gente vai te descansar até você virar o CJ Confira, mano Segue minha voz Vem cá, mano Isso, boa, mano Mano Caralho Que porra é essa? A gente matou um doutor, mano Caralho 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 Isso aqui vai ser a pior ideia que a gente pode ter, mano E aí, está pronto para entrar, mano? Não Não Vai, mano Mano, confia no 3, 1, 2, 3 e vai. É isso, mano. Isso, é isso, mano. Boa. É isso, mano. Peraí, o cabelo. Mano, se você conseguir... Isso, mano. Quase. Eu decidi que tem o cabelo um pouquinho baixo. Isso. Lança uma micropigna... Mano, vê se você consegue colocar seu olho um pouco maior também, mano. Ah, deixa eu ver, vou dar uma olhada. Que porra é essa, mano? Tá, tá, peraí. Porra, esse dia é careca, mano. Sim, mano. Só você ficar sem cabelo e já era, mano. Mas embaixo lá é careca também? Que tem que deixar você aqui em volta, tá ligado? É, não sei, né, mano? Aqui, aqui. Aí, assim, mano. Não, volta, volta. Caraca, mano. Esse aqui tá careca, porra. Acho que é assim, mano, do CJ. Eu não sei. Eu acho, mano. Na verdade, eu acho que ele é mais careca ainda, mano. É, exata... Olha se tem o mais careca. Eu acho que eles... Tá, vou dar uma olhada. Que desgraça é essa, mano? Fica careca só, mano? Meu Deus do céu. Eu acho que só o que ele usa é a micropigmentação, viu? Mano, na verdade ele não tem nada, mano. É isso aqui, não é, mãe? Mano, você tá com uma reta na nuca, mano. Não, essa aqui é o Avatar, porra. É assim, só que mais... Pera. Mais careca ainda, mano. Tira esse cabelo de cima. Não, de cima eu já tirei. Eu acho que ele só usa a pigmentação, porra. ele só passou o o o... 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 o Garrido na cabeça, porra, porque... acho que ele só deixa assim, ó... dar uma olhada, ó... ai! assim, exato... assim. pera, pera. pera, assim? Agora... agora tem como se deixar cabelo um pouco mais escuro? Tem, pera. Não, não tem, não. Mano, é... sei lá, mano... Tem que ser um bagulho só em cima, sabe? Caraca, como que o CJ conseguiu ser o CJ, né, mano? Aí, assim, assim, volta! Esse, esse é o CJ! Boa, mano! Vê se você consegue uma prega pra esse olho aí pra ele ficar só um pouquinho maior. O olho do CJ parece que tá meio arregalado. Não, não dá, o olho não. Tá, então bora. A barba, a barba, falta a barba. Acho que o CJ tem... Esse dia tem... Ele tem uma begotida, mano. Ele tem uma barra bicha, né? Barra bichinha. Mano, a gente tá mirando no CJ e tá acertando, sei lá, mano. William Ronca, mano. Parece um vampirão. Não. Ah, deixa sem barba mesmo, é melhor. Sem barba, é, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Agora é a troca de roupa, mano. Muito bom isso, mano. Você tem dinheiro? Tem, tem dinheiro? Tô com uns 3 mil na minha carteira. Dá, dá, dá. Espera aí. Ah! Ah! Ih, meu porra! Opa! Foi só um tequinho, mas seu carro foi um pouquinho. Entendeu? Tá, agora vamos lá. Mano, camiseta branca, regata. Certo. Peraí, peraí. Calma. Chet, ajuda ele aí. Só vou no banheiro, rapidão. Vou fazer xixis. É essa daqui? É isso. É isso. É isso. Tem, não tem. Você usa a luva? Acho que não. Tá aí a calça. O que ele usa na calça? A calça ele usa uma jeans bem largadona, mano. É azul cara, né? É azul. Essa daqui? Não sei, é azul. Mano, eu acho que é a 1 ou a 2, mano. 0 ou a 1. Ó, a 0 é essa. Exato, essa. Agora o tênis. O tênis é 1, mano. O tênis é 1? É, coloca 1 aí. Esse aqui? Vai pro lado. Tá parecido, mano. Sei lá. É o Cid branco. Que isso, mano? É isso aqui? Meu culpa, não. Se não for, vou dar meu culpa. Eu não vou dar nada. Eu não sei, não sei. Eu não sei. É isso, mano. É, aquele lá mesmo. Esse, esse mesmo. Esse? Esse preto? Uhum. Bora. Certo, mano. Exatamente isso. Agora o que a gente precisa é que você... Tá ótimo, mano. É isso. Bora, bora, mano. Tá, agora, mano. Você tem que pegar o sotaque dele, que é o meu culto. Agora... Agora você só tem que falar assim agora. Ei, né? Como se diz, mano? Na língua brasileira. Como se diz brasileiro, mano? Isso, mano. Muito bom. Eu tomei um banho de sal, mano. Agora, mano, confia na cal. Galera, a gente vai de F com toda a certeza, mano. Tem um jeito de andar também, né? Sim, mano. Ah! Matei esse Jay. O que que acontece? Pô, dei sem querer. Oxi. 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 Vai. Estou envolvendo. Estou fazendo meu banho muito. Galera, se mudar o tom da pele, fica muito anti-RP, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. O que aconteceu? Caralho. O que aconteceu? Eu, hein? Meu cu. Olha lá, eu sou nascendo o cu. Não acorde o cordão, milicampo. Musculoso. Aí, mano. Anda musculoso aí. Já estou, já estou, mano. Nós vamos fazer a baguncinha, né, mano? A gente fazer isso, mano. Mano, é bem simples o que a gente vai fazer. Hum, me conta. Tá, porra. Ei, man. Como se diz os brasileiros, né, mano? Seu cura, meu pão. Mentira. É, mano. Pode ficar à vontade de ir para fazer essas baratas, que o CJ sempre faz, mano. Pode. Pode ficar à vontade, tem certeza? É, pera, eu tenho que ligar para uma pessoa. Qual que é o número da Clara? Oi. Ei, Clara, está ocupada? Não. Você pode avisar, é, seu chefe ou alguém lá dos seus amigos que a gente está querendo fazer uma visitinha para poder finalmente apaziguar a nossa situação? É que a gente está conseguindo melhorar. Você aqui está querendo negociar agora. Então, só que tem um B.O. Agora os meninos estão tudo para a prisão. Ah, então eu vou lá na prisão, então. Se mostrar, vai ter que colocar no cu, viu? Tá, tá bom. Fazer propaganda vai ter que fazer o que eu vou querer. Bora. Relaxa, galera. Abaguncinha, mano. Nunca deu certo. Aliás, nunca deu errado, mano. Ela está atrasada, velho. Aí, Nala. Na hora que a gente chegar lá, cuidado. Digamos que os caras são um pouco perigosos. Que isso? Que isso? Mano, o CJ nunca falaria isso. É isso, mano. É exatamente isso que o CJ falaria, mano. Eu mamo ele escudinho. Coloco o dedo no meu cu e é isso. Acabou me servindo a respeito com o oito, pronto. Mano, você está muito decidido de proédio, mano. Ei, Conor, mano. Como dizem os brasileiros, né, mano? Estamos fudidos. É isso, mano. Exatamente, mano. Não, pera. O quê? Você não está fudido, não, né? Oi? Você tem que parar de arrumar essas confusões, mano. O quê? É muito perigoso. Ah, é baguncinha, né, mano? É baguncinha? Por quê? Não sei, mano. É que, tipo, dependendo... Tu é envolvida em alguma bagunçona? Tipo, assim... Eu sou envolvida em umas baguncinhas, mas é que se for uma bagunça muito grande, eu prefiro não me envolver pra não dar merda, sabe? Você tem medo de dar merda, né? Saquei. Tem, tem. Tá, qualquer coisa, fica aí longe, a gente vai estar, tipo, aqui na frente da prisão aqui só pra trocar ideia, entendeu? Demorou, demorou, demorou. Pode ficar, depois se qualquer coisa, quando que terminou, me chama. Eu vou ficar por aqui com a moto também, não sei nem se quem faz a moto, mas eu vou botar aqui. Tá, eu vou te ligar então, tá bom? Demorou, demorou. Beijo. Beijo. Mano, é uma puta baguncinha, mano. Vai ser tipo, ah, baguncinha, tá ligado? Uhum, uhum, uhum. Preparado, mano? Não, mano. Mano, é o seguinte. A gente vai falar pra eles que a gente quer negociar nossa dívida, tá ligado? Nossa! Sim, mano, é porque agora você também tem uma dívida. E aí, você vai falar pra eles. Isso aí dá um interesse, mano. Como dizem os brasileiros, né? Exato, mano. Eu vim de São Andres, mano. Não, mano, que isso é Andres, mano. Tá maluco, mano. Não é São Andres, não, mano. É como? É como? Como que é, galera? Não vai, continue. Explica essa porra, senão eu vou colocar o dedo no seu cu, seu animal, mentira. Explica. Tá, é... Mano, você veio, foi de Los Santos, mano. Você tem que falar assim, ó. Fim de Los Santos, mano. E aí você vai falar assim que se redimiu, que não quer fazer mais baguncinha nenhuma, que tá arrependido, tá ligado? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, então eu vou falar que eu quero comer o cu deles, eles não me pagam. Calma, tá todo mundo. Não, 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 não. Tá, tá. Sacou? Confia no seu potencial, mano. Tá, confia, né? Confia, né? Filha da cu, respeita a cu. Oi, puta, desculpa. Sim, mano. Só fala depois que eu falar que você pode falar, mano. Tá, faz um caminhador, deixa eu ver como é que você caminha. Aí que tá o problema, eu não consigo esperar ninguém falar, mano. Ei, mano, é isso aí, mano. Como diz o Brasil? Mano, mano, só falta uma coisa, mano, que o CJ sempre faz, mano. Vem cá tirar a foto aqui, mano. Início de um sonho, dá tipo a E. Fudeu. Tá preparado? Empurrar essa porra. Vai dar merda, mano. O pegado tirou a foto. Mano, tu não pode fazer isso, mano. Porra, tu não pode fazer isso, mano. O CJ nunca faria isso, mano. Tu tem que mostrar que tu... É, mano, você tem... Eu sou da balancinha, velho. Você tá largadão, mano. Você tá, tipo, confiante que vai dar tudo certo. Meu cu também tá todo largado, eu tô confiante. É isso, mano. Cruza o braço e se prepara. É isso, é isso. Quê? Vai dar certo, família. Em nome do pai... Não, mano. É isso. Aqui no cu deles, porra. Não, não. Não faz isso na hora que eu estiver falando, mano. Tá, amém, tá, amém. Não, buga, não fala comigo. Não faz isso que eu faço, seu buga. Aqui, ó, seu pau no cu, cara. Mano, como que eu vou conseguir fazer isso dar certo, mano? Vai dar muito errado, velho. Caraca, mano. Tá, isso aqui vai ser o primeiro teste, mano. A gente roubou algumas paradas deles e a gente tem que pedir desculpa, tá ligado? Tá, a gente? A gente. O segundo ponto, mano, é o mais difícil, mano. Qual é, mano? Os caras normalmente mexem com corrida e os caras é bem bravos, mano. Ah, eu conheço os caras, man. Então, mas você não pode falar que você é você, entendeu? Eu sei, eu sou o CJ, man. Eu sou o Vindy Los Santos, né, man? Como diz os brasileiros, seu pau no cu... Tá, de qualquer jeito a gente vai negociar essa parada aí da melhor forma possível, falando que a gente não vai dar encrenca pra mais ninguém, tá ligado? Tá, tá bom. A gente não vai dar encrenca pra mais ninguém, tá bom. Sim, isso. Só pra eles. Mentira. Tá, faz um teste. Vai ali naquele carro e pergunta quem que tá te esperando. Ah, man, peraí, né? Começa assim, hey, man. Ah, tá bom, tá bom. Ah, tá bom. E aí, man. Ô, desgraçada! Desgraçada! Me responde, puta. Puta, puta. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Vai dar tudo errado, velho. Puta, puta que pariu. Moça. Ei, Conor, mano. Como diz os brasileiros, né, man? Você tá me ignorando. É, mano. Normalmente, como demora muito pra prisão sair aí, a galera dorme dentro do carro, né? Entendi, man. Pede desculpa aí e fala que depois a gente volta, mano. Desculpa o caralho. Desculpa, moça. Eu vou lá dar meu cozinho. Meu Deus, mano. Tô meio perdido ainda, que eu cheguei agora da minha cidade de Natal de Los Santos e... E... Tá falando demais. E... E é isso. Tchau, moça. Eu fui aí fazer uma baguncinha. Entendi. Não vai fazer isso. Tá bem. Mano, relaxa, mano. A gente tem que tá mostrando que a gente tá leve, que a gente não tá nem aí pra nada. Eu tô... O meu andar tá leve? Tá leve, mano. Agora a gente só tem que esperar finalmente os grandes bandidão saí daí dessa cadeia. Peraí, peraí, a gente tá esperando bandidos aí? É, mano. Claro dele, mano. Cê tá achando que a gente tá esperando quem sair da cadeia, caralho? É Peppa Pig, porra? Olha lá, mano. Tô me chamando ali. Eu já volto, viu? Não, mano. Confia, mano. Nunca deu errado. Nunca, nunca. Sempre dá certo. Tô confiante, mano. Eu também, mano. Como já dizia os brasileiros também. Tô nervoso. Vamos botar pra fuder aí nesse caralho. Mano, CJ nunca falou isso, mano. Desculpa, mãe. Pergunta sempre se a pessoa quer 10 centavos de pão, tá ligado? Pergunta quanto que é o quilo da linguias. Se as coisas aí é normal decidir e falar, mano. A galera nunca desconfiar, mano. Não tô nem desconfiar. Tô idêntico, né? É, cê tá igualzinho, mano. Confia. Parecidão, né? Só não quero parecer a piroquinha daqui a pequenininha. Vocês já tiraram a foto do início de um sonho aí, galera? Porque vai dar merda, mano. Vamos, mano. Vai dar tudo certo, velho. O início de um sonho. Tá demorando, né, mano? Tô ficando mais nervoso. Não, mano. Não, cê tem 10 quilos de centavos do quilo do meu cu, mentira. Mano, cê falou tudo ao contrário, mano. Eu tô meio nervoso, corno. Grandão, bombadão, fedorante. Que isso? Droga, mano. Perdemos nosso contato, velho. Peraí. Aí, moça. Tá aí? Moça? Oi. Beleza? Mais ou menos. Por quê? Porque o meu carro tá tudo quebrado. Pô, acontece, mano. É. Aí, moça, cê tá esperando o seu namorado? Ele não é meu namorado. Ele é um colega. Entendi. Mas aí, é... É, por um acaso, ele... Ah, não. Acho que eu consegui te falar. Obrigado. Ah, porra, nada. Alô? Tinha. Também. Alô? Clara? Clara? Ah, é porque eu tenho vergonha nessas situações. Que situações, Clara? Tá me escutando? Tchau, sabia? Caralho, vazou. Um real a mamadinha. Mano, do nada a Clara me ligou aqui, mas tá, tipo, no vivo a voz do celular, tá no bolso dela, mano. Ela tá falando que é uma sei lá quem, mano. Pera, que tem alguém ligando. Alô? Oi. Oi, Clara. Aí, você sabe se falta muito tempo pra eles saírem da cadeia? Mas deve faltar bastante, porque eles fizeram um banco, deve ter pegado duzentos e pouco. Putz. Tá, valeu. Eu vou pra aí, eu vou pra aí, senão vai dar problema. Não, não, não. A gente vai pra outro lugar e depois a gente conversa com eles, então. Tem certeza? Aham. Valeu, valeu. Por que você não vai lá pro morro e fica esperando lá? Tá maluca? Quer dizer, depois eu vou. Eu vou pra lá, você fica lá pra aprender coisas comigo, até eles chegarem. Tá, fechou. Tá, eu tô te esperando. Tchau. Não vou nada, eu vou morrer. Vem. Tchau, mozo. Tchau, mozo. Agora a gente morre. Tá preparado pra morrer, mano? Quê? Não é agora, não, mano. Tem quase que parar de arrumar essas contas ou aí. Isso, mano. Você tá pegando o giro. Você tá pegando o giro. Tu que me ligou ou eu que te liguei sem querer? Quem que me ligou? Alô? Alô? Ei, foi eu que te liguei sem querer ou não sei que me liguei? Foi, eu acho que foi a saudade. Ah, tá com a nossa mão. Beleza. Tá bem, hein? Deu errado aqui na prisão, a gente tá em outro lugar. Deu errado? Ah, tá. Eu sem querer batir numa árvore e procurando... Sua vó cheira a pó. Em baixa velocidade, mas eu já vou chamar o meu câncer. Tá, quando der tudo certo você me fala, tá bom? Demorou, demorou. Beijo. Beijo. Mano, a gente vai falar com um cara que chama RC, mano. RC, mano. Eu acho que eu... Não, você não... É a minha mulher desse cara de gost... É, eu não, mano. Mas... Puta merda, mano. Tá, de qualquer jeito você vai só falar assim que... Mano, o que a gente tá vindo fazer aqui hoje é simples. Uma baguncinha falando assim que a gente tá arrependido de fazer todas as nossas baguncinhas e que isso não vai acontecer de novo. A gente vai parar de roubar carro e tudo mais, tá ligado? Tá, eu tô ligado, tô ligado. Tá, eu tô ligado. Pode deixar que eu vou dar uma culpa a todo mundo lá. Mentira. E aí, beleza? Opa, boa noite. Boa noite. Aí, é... E aí, mano? E aí, Conor? Suave? Suave. Aí, mano, o RC tá por aí, mano? Tá. Acho que tá, Conor. Queria falar com ele, mano. Já vamos gerificar, só um segundo. Tá. Essa daqui é de quem, rapaziada? Calma aí, Conor. Alves. Alves, você tem uma corda aí, mano? Meu Deus. Calma aí. Tá vendo? Tem, tem. Ô, Sérgio, a guarda lá e volta. Já volto. Deixa eu pegar essa corda aí. E aí, mano? Sua voz cheira a pó. Boa, boa, boa. Tá passando esquecebido. Quem aqui? E aí, Conor? E aí, beleza? Fazendo muita baguncinha. Bom. Ah, fazendo muita baguncinha, mano. Eu e meu mano, CJ, mano. Isso aí, mano. Isso aí, mano? Isso aí, mano. É, mano. Poxa, é o CJ. É o CJ, mano. E aí, CJ, tranquilo? Tranquilo, mano. Como você tá, mano? Tranquilo, mano. Não, acho que isso aí é o CJ, mano. O CJ tá meio diferente, hein? É, mano. É porque hoje a gente... A gente saiu pro... 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 A gente bebeu muito. Mas aí, cadê o RC, mano? Cadê o Charches? A mãe que ele tá... Resolvendo outra vez agora. No fundo, no fundo. Do avó, que coisa, isso aí, Conor. Cadê o Charches? Fala aí, menor. Falei. Ele pediu a corda. Passa aqui pra mim. Fechou. Ai, ai. Aí, CJ, enquanto eles estão ali chamando a RC, vamos ali trocar uma ideia, mano. Valeu. Fica de olho nos carros, tá? Uhum. Sim, sim. Esqueci que ele ia dar devagar, ó. Mano. Se liga. Essa baguncinha vai ser histórica, mano. Tá dando muito certo. Tá todo mundo... Fudeu, vamos morrer. Hum, mãe. Não, mano. Tá dando certo. Confia, mãe. Tá dando certo. Aí, mano. Tá dando certo. Aí, mano. Você é o CJ, mano. Passa a autonomia de que você é o CJ. Se você não tiver muita certeza do que você fala, você não fala, tá ligado? Porque os caras com certeza vão acreditar que você é o CJ, mano. Isso é baguncinha, mano. É isso que a gente faz. Tá bem, mãe. Tá bem, mãe. Só vou, só vou... Não. Tem que parar de arrumar essa confusão aí, mano. Como já diriam os brasileiros, né, mãe? O que é que vocês estão aprontando aí, conversando ali escondido? Ah, mano. A gente não tá conversando escondido, não. A gente tá mais trocando ideia da vida, né, mano? Ah, entendi. O que porra é essa aí? É o CJ, mano. É o CJ, mano. CJ, seu filho. Aí, mano. É ele que tem torette ou é você, mano? Sua vó cheira a pó, cara. Não. Não tem torette, não. Ah, tá. Desculpa, mano. Não sei que tava chegando esse dia. Ai, ai. Como é que vão as coisas aí, mano? Vocês estão trabalhando muito? Bombadão, grandão, fedoreto. Caralho, velho. Que? Esse cara parece o médico lá que me atendeu. Não, não, mano. Ele não é médico, não. Tá maluco? Aí, CJ, que piada que ele contou, mano. Ele falou que... Que piada, né, velho. É, sou médico lá. Eu conheço lá, beleza. Ei, mãe. Tá me confundindo, mãe. Eu sou o CJ, mãe. Eu vim lá de Los Santos, tá ligado? Pra parar de fazer a baguncinha aí, mãe. Tô arrependido. É, mano. Caralho, mas tu tinha Barbie e você era o mais moreno, né? É, mano. É porque o CJ só fica em casa jogando GTAzinho, né, mano? Aí não pega sol. Mas aí, se liga, mano. Deixa eu falar pra você. Eu tava jogando GTAzinho com o Big Smoke, né, mãe? Aí... O Pronto, você tá jogando com ele? O Pronto, você tá me devendo, é isso? Opa! Então... O Pronto, tá branco. Né? Mano, então, eu e o CJ a gente veio aqui pra conversar, mano. Na verdade, a gente tava aqui pra... Pra dizer pra vocês que a gente teve uma reunião, mano. E o CJ até tava querendo se redimir, né, CJ? Ô, beleza, hein? A gente veio aí pra falar que... A gente parou da bagancinha, né, mãe? A gente só tá comendo um vó, bro. A gente só veio aí pra pedir desculpas aí e dizer que a gente vai parar de mamar, bro. De roubar a carro aí, mãe. Entendeu, mãe? E o Connor aí, ele falou que vai... Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, gente. É nóis, é nóis. Tchau, tchau, mano. Tchau, tchau, mano. E tá diferente. Caralho, é o CJ aí, mano. É o CJ, mano. É o CJ, mano. E eu não mexeria ali, viu, CJ? Coitado, viu? Coitado, CJ. Não, mãe. Eles não vão ligar sem torrent, não, viu? Eles não vão ligar sem torrent, não, viu? Tem que entender que tem torrent, mano. Mas eles não vão entender, não. Eu não vou entender. Tão deficiente, mãe. Eu valo por metade de uma pessoa, mãe. Mas, enfim, mano. O que a gente veio fazer aqui foi mais... O CJ conversou muito comigo hoje, tá ligado, mano? E ele falou pra mim que tava querendo mudar e tava querendo parar de trazer essas confusões, né, mano? E aí a gente vai começar a trabalhar também pra levantar seu dinheiro logo. Né, CJ? Que pena, cara. E a potencial nos dois? Sim, mano. Mas, tipo, a gente vai continuar fazendo as coisas aí pra levantar o dinheiro. Só não vai, tipo, fazer muita confusão que, tipo, atrasa o lado de ninguém, né, mano? Né, CJ? É, mãe. A gente vai só comer cu. A gente vai pedir desculpas aí pelas baguncinhas, tá ligado, mãe? Eu vou voltar pra minha cidade de Los Santos, mãe. Eu vou voltar pro meu... Não, 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 não. Você não vai voltar não, irmão. Você não vai voltar não. Não, mãe, não, mãe. Não, vou voltar não. Não, eu tô lá te buscar, se porra. Não, não, não vou voltar não, mãe. Eu vou ficar aí, mas... A gente tá brincando, mano. É que a gente acordou muito engraçado. A gente vai pegar ali. A gente vai pegar o toré. A gente vai pegar o toré. A gente só vê aí... Olha a fleste caindo. A gente só vê aí pedir desculpas, né, mãe? A gente vai descansar, né? A gente... Eu posso parar ou se eu usar mais prazer? A gente vai morrer, mano. Meu amigo Conor, né, mano? Como já diz os brasileiros, estamos arrependidos, mãe. Sim, mano. Exatamente isso que a gente veio fazer aqui. Por isso que o CJ hoje, bem verdadeiro comigo, falou, mano, eu preciso falar isso com ele. Eu falei, então beleza, mano. Mas o CJ tá nervoso, mano? Não, mãe, não, mãe. Chega a tal branco. A gente veio mais pra, tipo, deixar claro que tá tudo certo, tá ligado? Bem claro mesmo, né? Sim, mano. CJ tá... Deixou bem claro isso mesmo. O que aí, mãe? Eu senti um em direto aí, mãe? Qual foi, mãe? Eu sou negão, mãe. Vim lá de Brooklyn, Los Angeles, mãe. Cuidado essa palavra que você fala. Cuidado aí, mano. Você me derruba, mano. Perdão, mãe. Perdão, mãe. Você é jegão, é? Só pra mamar. O que é essa? Eu tô ligado que vocês chegam na boa intenção aí e tal, tá ligado? Queria fazer uma pergunta pros dois aí. Porque, né, mano, querendo ou não, a gente vai ter um vínculo aí. Queria saber, tipo, se tu apela pra brincadeira aí, mano. Se eu apelo com brincadeira, depende do tipo da brincadeira, né, mano. Se eu apelo com brincadeira, mano. Quero saber se tu apela pra brincadeira, tá ligado? Ah, mano, eu costumo apelar muito, mano. Eu apelo muito nessas brincadeiras. Caralho. Ei, mano, você responde errado, mano. Não, então eu não apelo, não, mano. Você não apela não, cara. Não, 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 não. Mano, você tem que parar com essas confusões aí, mano. Você tem que parar de arrumar essas confusões, pô, mano. Ei, mano, normalmente era o que eu sujei essas coisas aí, não era, não? Mas aí, mano, a gente tá de saída, tá ligado? Era só essa mensagem mesmo, né, CJ? É isso aí, mãe. A gente só veio dizer que a gente vai continuar roubando. Que isso, mano? Que isso, mano? Não fomos nós, né? Não fomos nós da baguncinha. Nós não plantamos bombas ali no poço. Mentira, mãe. A gente só veio aqui pedir desculpas. Eu não sou ligado que vocês não têm esse capifo todo aí, mano. A gente só veio aqui pedir desculpas e dizer que a gente vai parar aí de roubar, sabe, mãe, como já diz os brasileiros, estamos cansados, mãe. Tá, e aquela lista de ver que eu escordei pra vocês, então não é, não sei nada. É aí, Conor, isso é com você, Conor. Como assim, CJ? CJ, eu te coloquei no negócio pra você, CJ. Foi pra você, CJ. Não, mãe, é que eu bebi ontem a noite inteira, mãe. Mas não foi ontem. Mas não foi ontem. Não, é que então, é que eu tô ficando doido já, né? Ai, 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 ai. É que eu passei o papelzinho pro Conor aqui, né, mãe? É, mano, exatamente. CJ, você lembra da reunião que a gente teve na segunda-feira? É, na segunda não teve reunião não, mãe. Mãe? 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 Como assim, mãe? CJ, você tá estranho, mano? Ele tá esquisito, mano. Tá, quando foi ontem a reunião então, CJ, mano? Nossa, mano. Não é não, mãe, eu sou deficiente. Nossa, eu conheço pessoas que conseguem esquecer bem rápido as coisas. Como que é o nome do grupo que eu te coloquei? Caralho. Aí, man, você tá depressionando muito, CJ, mano. Acho que a gente vai embora, mano. Não é, CJ? Não é, CJ. Vamos embora, mano. A gente só vê aí os impedimentos. Não, mas qual que é o nome do grupo que eu te coloquei? Ai. O que é isso? Opa, opa. Foi mal, mano. Tropecei nesse degrau aqui, mano. Oh, tá tranquilo. Só um minuto. Vai continuar o filme. Opa, opa. Deixa, mano. Ah, no 3 a gente sai correndo. Ah, vocês estão correndo? Beleza, vamos correr também. A gente fica assim, mano. Com Deus. Para de arrumar essas roupas. É isso, mano. Faz ter ruim, mano. Eu te falei, mano. É a melhor hora do dia, mano. É a melhor hora do dia. Minha avó é xirapó. Nossa, mano. Isso é bom, mano. Confia. Mas, mano, e o CJ, mano? O que você acha que ele vai achar dessa baguncinha, mano? Acho que ele...